Depois de quase um ano sem funcionar, o transporte público voltou a operar em Três Lagoas, mas não tem percorrido em todos os horários, o que tem gerado reclamações. A Ana Cristina Santos conversou com o diretor de trânsito, o Flávio Tomec, deu mais detalhes. E o transporte público voltou a operar em Três Lagoas após praticamente um ano sem funcionar. Eu vou conversar agora com o diretor do departamento de trânsito, o Flávio Tomec, que vai dar mais detalhes para a gente. Flávio, como tem sido esse retorno do transporte público em Três Lagoas? O Ana, ele retornou, por enquanto não estão em todos os horários igual era. Conforme você, igual vocês estão divulgando, as pessoas começaram a procurar, vai aumentando a frequência. Os bairros, praticamente todos que eram atendidos estão sendo atendidos, com menor frequência, mas estão sendo atendidos. Então, voltou, mas a procura ainda é pequena. Mas é, algumas pessoas, alguns passageiros colocaram que nesse retorno não estava passando em todos os bairros. Tem previsão para retomada, como era antigamente? Sim, tendo procura, nós vamos procurar atender, sim. A empresa retornou nesse momento com cinco, seis carros, já voltou. E, conforme for crescendo a procura, eles vão começar a atender novamente todos os locais da cidade. Distrito industrial, shopping, as escolas que estão retornando agora, no número reduzido, mas já está retornando também, por causa que são menos alunos que podem ir por vez nas escolas. Semana sim, semana não. Tem alguns critérios, então o número é menor. Mas, conforme for tendo a demanda, nós estamos aqui para fazer os alunos começarem a rodar. E sempre nesse período de aula, que tem mais alunos, o número maior de passageiros também acaba tendo mais veículos circulando pelas ruas, né, Flávio? Sem os alunos, o número é reduzido ainda de passageiros, né? Exatamente. Os alunos são um dos grandes usuários do transporte coletivo no nosso município. Então, como as escolas já não voltaram, igual ontem eu li através da imprensa, igual o Instituto Federal, parece que vai voltar só em agosto. A rede estadual parece que prorrogou já para abril. Então, com isso, diminui o número de usuários. Então, a quantidade de ônibus circulando diminui. Flávio, agora se os ônibus passassem corretamente nos locais, fosse um serviço realmente bom, as pessoas não passariam a utilizar mais? Olha, Ana, eu acredito que sim, mas a gente tem que levar em consideração que nesse um ano que ficou parado, as pessoas arrumaram outros meios de se locomover. Então, elas vão ter que reacostumar a andar de ônibus. Assim, a gente que andava todos os dias e nesse um ano não andou. Então, a pessoa utilizou outros meios. Então, o transporte vai ter que passar por uma grande mudança para atrair esse cliente e novos clientes também. Então, a empresa alega que nesse momento está difícil investir em melhorias, por causa que a demanda está muito baixa, ficou um ano sem arrecadar. Então, está um momento muito delicado. E o contrato deles também vence em dezembro de 2022. Então, a partir de agora, do meio do ano, começo do ano que vem, no máximo, tem que ser tratado para uma nova licitação, para uma nova concessão ou uma renovação com essa. Então, tem muitas coisas que nós temos que pesar nessa balança para atender e melhorar o serviço para o munícipe. Qual que é o valor da passagem hoje, Flávio? 3,60. Está congelado desde fevereiro de 2019. Dois anos. A empresa está pleiteando um aumento. Porque é justo, porque dois anos. A gente está vendo aí todo dia na televisão que o diesel, que é o insumo principal deles, aumentou quanto nesses dois anos? Entendeu? Então, nós estamos trabalhando nisso aí, nessas planilhas, para verificar um custo que seja atraente para a empresa e para o munícipe. Não adianta colocar uma tarifa que ninguém consiga andar. E aí, também não é bom para a empresa. Então, tem que haver um equilíbrio. Então, nós estamos buscando isso, ver se a gente consegue, para poder melhorar o serviço, né? Porque o empresário, Ana, ele não vai trabalhar de graça. E a tarifa que entra as lagoas, como disse, faz dois anos que está nesse valor. E um ano sem trabalhar. Então, nós estamos trabalhando isso junto à empresa, para ver se a gente consegue equacionar. Pois é, para o shopping também, Flávio, os funcionários cobram ônibus, inclusive, depois do horário de fechamento do shopping. Muitas pessoas têm que utilizar táxi ou Uber. Não tem essa possibilidade de ter ônibus para lá? Com certeza. Se tiver demanda, é um ponto muito bom, muito interessante o shopping. Nós vamos procurar o shopping para ver se os horários todos certinhos, que possa atendê-los. Porque também, até sexta-feira, semana passada, o horário era 1. Parece que agora recuou das 10, voltou para as 9. Então, nós temos que trabalhar nessa tabela para conseguir readequar isso. Obrigado.